Olá, meu nome é Soraya da Molina Arendal e eu sou educadora. Por muito tempo, eu quero ajudar voluntariamente na comunidade, em diferentes áreas e em diferentes terrenos. O que eu gosto mais é ajudar a gente para ir em frente e para olhar para o meu crescimento. E isso me encanta. Então, eu quero ajudar a gente. Eu quero ajudar a gente aqui. Isso é importante para vocês um tempo para o meu crescimento. Então, eu quero conhecer, conhecer e conhecer a nossa vida. Então, eu quero ajudar a gente para a gente. Então, eu quero ajudar a gente para a gente. Eu quero ajudar a gente para a gente. Eu quero ajudar a gente para a gente. Eu quero ajudar a gente para o meu crescimento. sinta canto um bit anto rala rocea. Tuna bom mês é atenção. Pempo bom mês. Regalar bom mês algo. Carinho, ternura, braça bom mês. Braça bom mês, para sombra é braça da cibudushi. É braça da cibubum. É suntinam da cibudushi. É suntinam da cibubum. Knöfel. Se botei um iu, se botei um pareja, se botei um mama, um tata, knöfel um rato com não. Quizás não está duro, duro. Não está ninguém e knöfel não. Pero não está nada. Siga duna. Para sombra é mais poduna, é miel, é dushi, é suco, também sale. Anto é hora aí bota bairanha e response back. Deus benixonabu com roupa e roupa e amor para o povo duna. Ave e sempre.